Música Ministério Saúde se foto ação da farmácia Morisfon do relatório NBIA Rafaem participa do programa Midepress e a Palácio Governo Ministra Saúde, ele dos Reis Amaral, clarifica Dada o Ministério Saúde, se dá o que a decisão rumo a que aplica a farmácia Morisfon NBIA desconfia o fã nem moro ilegal, também se reem relatório do processo de investigação Foi na Lais, Polícia, Departamento de Investigação Criminal Nacional Executa o mandato do Tribunal, onde ralo busca a prensão no detenção O diretor José Rente Cira e a farmácia Morisfon Também desconfia o fã nem moro ilegal, onde fã nem a farmácia refere E o processo busca NBIA e a farmácia NBIA Polícia, Departamento de Investigação Criminal Nacional A muda com o funcionário, o Ministério Saúde, consegue detectar em moro ilegal Item Atos Toloresin, onde temos o funcionário farmácia Morisfon NBIA e a cela comando PNT no município de Linn, onde cumpre Hora Cito Nuro Resin, Rua A foi na presença do Tribunal, onde submete o processo primeiro interrogatório Celina López, Dilma Sugeti, GMN